E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui pra trazer o jogo ECO of Soul, é um MMORPG oriental e eu sei que não é muito o estilo do canal trazer MMORPGs, mas esse aqui eu achei bem interessante meus amigos. Aí se você quiser jogar, o link tá aí no topo da descrição, já clica logo ali, clica uma quantia, show, já comigo. Eu tô jogando nesse servidor aqui, ó, Yggdrasil, tá? Eu vou criar um personagem ali, eu tinha em outros servidores no americano, mas tá meio bugado pra gravar. E eu queria mostrar pra vocês esse jogo. Ah, Patoff, o que que tem de interessante? É MMORPG, né, velho? Então, é um MMORPG meio sexista, essa é a real. E aí você tem aqui, é, um, dois, três personagens femininos e três personagens masculinos, né? Tem esse Warlock, deixa eu clicar aqui, tem o Rogue, tem o Warrior. Aliás, criação de personagem, é o que eu achei muito interessante aqui. Mas a gente vai jogar, amiguinhos, por uma razão aí muito, muito fácil, muito prática. Não, não é de Sorcerers não, tem a Sorcerers, né? Uma passinha bonitinha, tem a Archer. Mas o que eu achei realmente interessante desse jogo é essa mocia aqui, ó, a Guardian, jovens. E sim, porque como todo bom MMORPG oriental, né, que vem aí pro Ocidente depois, esse RPG tem física própria pros peitiolas, amigos. Olha aí, rapaz, olha aí. Uh! Ó o peitiola balançando ali, ó. Rapaz! E ele é todo, é muito sexista, é muito sexista mesmo. Se liga, né, a gente pode então montar o personagem, que a gente pode montar de personagem é bem legal, né? Então a gente pode colocar aí um cabelão show no personagem, né? Então tem vários cortes de cabelo, eu gosto desse corte de cabelo aqui, ó. A gente pode escolher também a cor do cabelo, né? Então, pá, vamos colocar assim, o cabelinho preto show. E a física, a física do cabelo, cara, é muito boa a questão de personagens mesmo. A gente tem as roupinhas, né? Então você pode ver que tem uma lista de roupinhas aqui, ó. Tem a roupa 1, a 2, a 3. Essa aqui deixa a peitiola dela bem enorme, né? Mas então vocês verem, como isso aqui é sexista, existe o 100 roupas, jovens. Sim, então se você clicar aqui, ó. A mina fica peladinha, sim, quase peladinha, ela seria peladinha. Ó o cofrinho da mina, é muito, é exagerado. E é por isso que eu achei interessante. Dá pra criar uns personagens bem bonitão, né? Então, pra vocês, deixa ela peladinha com essa zinha aí, ó. Show! Vou ganhar vários itens. Mas dá pra criar ela muito irada também. Tem uma roupa aqui, ó. Essa roupa aqui é muito irada, se liga. Ela tem uma, essa aqui. Não, eu gosto da que tem uma abertura lateral. É, não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Era essa mesmo, né? Ah, é essa mesmo. Ó. Caraca, olha essa. Essa indumentária, jovens. Que coisa bonita. Sem contar aí que tem várias opções de cabelos muito legais, né? Eu escolhi essa guarda porque ela realmente é bem gata. É um personagem de jogo bem bonita mesmo. E eu vou te falar que é difícil usar os personagens de gata nos videogames assim, amigos. Olha aí. E sabe o que é melhor? Ela vai se chamar patifosa. Olha aí, rapaz. Deixa eu ver que roupinha só que eu vou colocar. Que eu não sei se eu curto. Ah, essa aqui. Ah, essa aqui que é aberta na lateral. Ah, essa aqui é show. A bundzinha. A bundzinha pra fora. Essa roupa aqui é show, hein, amigos? Tem várias asas também. Ó, essa asa inclusive combina mais com essa roupa, né? E aí, óbvio que tem o chapéuzinho também, ó. Tem o chapéuzinho. Tem a Flo. Ó, a Fro. Olha a Fro que tem. Tem o chapéu de pirata. Tem capacetes. Mas eu vou deixar a cabeça dela free. Ó a roupa. Olha como é. Ó a física da roupa. Uh! Vamos, pessoal. Então, criação de personagem é um fator muito legal. Eu vou criar o personagem agora. Eu vou jogar por um tempinho. E aí eu vim com um review do jogo pra vocês. Eu já joguei. Eu já tenho uma opinião mais ou menos formada. Mas eu vou jogar de novo. E aí eu trago um review honesto pra vocês dessa bagaça aqui, tá? Pra quem gosta de MMRPG pode dizer que é uma boa pedida. Não sei se é melhor, mas é uma boa pedida. Bom, vamos lá, então. Criação está completa desse personagem da Patifosa. E eu volto. Então eu vou jogar a cara, tá? Ah, ela começou. Que roupa é essa, tio? Pô, Patifosa. Eu não lembrava que ela comecei. Porque no outro eu vou confessar que eu fiz ela sem roupa. Enfim. Então. É o seguinte. Eu vou começar a gravar. E eu volto pra vocês depois que eu tiver uma opinião formada. Bom, galera. Eu tô jogando há uns 15 minutos aqui com a Patifosa. E ela é um personagem bem forte. Eu particularmente escolhi bem. O jogo tem uma curva de aprendizado bem rápida. Eu ainda não quero dar realmente a minha posição sobre. Mas eu queria mostrar algumas coisas interessantes pra vocês. Primeiro de tudo. A física das peitiolas. É boa, né? Ó. Rapaz. É boa. É boa a física das peitiolas, né? Enfim. O sistema é muito rápido. E aconteceu uma coisa muito bacana agora. Isso aqui tava tudo um caos. Tava rolando uma grande guerra contra essas criaturas horrorosas aqui. Esses demonião e tal. Tinha uma porrada de bicho atacando aqui. Esse vilarejo e tal. Aí eu vim e falei que essa mina aqui... Ah, uma coisa importante, né? A gente tá sempre interagindo com gostosas. Olha só. Mais uma personagem gostosa. Essa não é tão gostosa. Mas enfim. Falei com ela. Aí eu lutei contra um boss ali no meio com uma galera. Foi uma daquelas quest em galera, né? Tem um nome que chama isso aí. Aquelas... É hunt? Não sei como é que fala. Enfim. Aí a gente fez. Matou o bicho. E aí todos os bichos apareceram mortos. E o vilarejo apareceu livre, né? Essa aqui é gostosa. Eu tô ligada. Ó, a Soul Keepers Defenders. Ó. Elas são boas também. Cê liga, ó. Dá uma fastadinha aqui. Ó. Ó. Ó, rapaz. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Ó. É um computador muito bom pra jogar. Clica no link no topo da descrição. Por enquanto tá rodando liso no meu, tá ligado? Tipo, não tá exigindo nada. Não aumentou a rotação do seu pelo. Nem nada. Ele tá bem otimizado. Ah. A física da peitola. É boa, rapaz. Enfim. Eu vou aqui jogar mais um pouquinho. Ah. Como eu falei, eu já joguei 15. Mas eu já tô no nível 6. E eu já tô bem forte. Eu não sei se é o meu personagem que é fácil. Mas eu tô bem forte. Ó, agora tem lobos. Aquilo ele não tinha. E aí já tem? Tinha um demônios. Agora a gente recuperou. Ó, isso foi legal, velho. Essa interação com o cenário foi bem legal. Aqui estão, obviamente, as missões, né? Que cê pode ser pegando, completando e tal. As missões no começo são bem fáceis. Eu quero ver quando que elas vão começar a dificultar. Porque até agora tá tranquilão. E agora finalmente eu vou ganhar uma armadura decente. Agora eu preciso coletar carne de ofo, de lobo. É meu RPG, né, amigos? É isso. É coletar. Deixa eu mostrar um pouquinho das minhas skills já que em 15 minutos eu já tenho. Ela tem do lado da barra de life aqui embaixo. Ela tem uma barra de energy, né? De energia, velho. E eu queria mostrar pra vocês que isso é bem legal. Eu seleciono o bicho. E aí alguns ataques vão me fazendo ganhar energia, né? Então um, dois ou três me fazem ganhar energia. E quando eu tô com uma certa quantidade de energia, eu posso dar uns ataques boladão. Eu não podia ter deixado de lutear esse bicho. Carne de lobo que eu peguei, eu preciso pegar. É isso mesmo. Carne de lobo. Então vamos lá, ó. Eu queria mostrar pra vocês, ó. Porque, por exemplo, esse aqui eu vou matar muito rápido. Eu vou ter que bater em vários pra ativular energia. O ataque 4 é o meu ataque boladão por enquanto, tá ligado? Eu tenho também um ataque que quebra o chão. Que é o 6 e tal. Que é esse aqui, né? O FNWAT. Que eu gasto vitalidade, mas eu dou muito dano, tá ligado? Tem uns dois ataques meus que eu gasto vitalidade. Mas a maioria deles eu uso energia, que é um negócio que eu consigo recuperar. Quanto mais eu bato nos bicho, mais eu recupero essa bagaça, tá ligado? É legal, mano. É legal. Ele é bem bonito. Olha o tamanho do lobo que eu tô lutando aqui, tio. Que brisa louca. E eu sento o cacete aqui nesse lobito aqui. É legal, é legal mesmo. Tô curtindo, tô curtindo. Já, mas eu vou dar mais um break. Vou jogar mais um pouquinho. Avançar um pouco mais. Ver quando é que a curva de aprendizado... Ver quando é que a gente para de aprender, né? Quando a gente começa a jogar um pouco mais hardcore do que... Do que tá sendo até o momento. Porque tá muito fácil. Eu diria que esse é um defeito. Eu não sei se eles tendo que ser amigável com o jogador, né? Então, pro cara se interessar. Mas não teve desafio nenhum ainda. As questas são muito simples. E o universo foi pouquíssimo envolvente. A não ser essa parada que eu te falei de tá rolando uma guerra e você fazer umas menções. De repente, tudo melhorar, né? Tudo ficar bonito. Foi uma surpresa HW. Enfim, eu volto daqui a pouquinho. Ok, mano. Então é o seguinte. Bastante coisa aconteceu. Vocês podem ver agora que eu tenho uma montaria assim. Muito rapidamente o jogo te dá uma montaria. Isso é bem legal. E eles me deram, né? Eles me deram pra que eu fizesse uma viagem. Então você vai cumprindo as missões. Uma hora, você simplesmente ganha. E a física da peixola continua. A física da peixola para em cima da montaria. Olha aí. Cara, a montaria é um bagulho legal, né? E além do que, também o sistema do jogo te dá por sete dias esse bichinho que tá aqui, ó. Que é o Pathfator, né? Como vocês podem ver. Que é um tamanduá, né? Aqueles bichos que comem formiga e tal. Olha que bonitinho ele. Então eu tenho um pet e uma montaria. Eu ainda não aprendi de verdade como é que usa a montaria. Deve ter algum atalho aqui. Eu ainda não aprendi como é que desce da montaria. Mas eu vou aprender. Até porque também foda-se. Porque eu preciso viajar agora. Então não é realmente o plano eu perder a montaria por enquanto, né, mano? O que mais a gente tem de interessante nessa... Olha que bonito isso aí. A gente fica no meio do campo aqui com a montaria, velho. É, isso foi bem rápido. Uma coisa muito legal que eu queria mostrar pra vocês também aqui do jogo. Que é... Tem pontos diferentes de outros MMORPGs. E na verdade eu já tinha ouvido falar sobre esses pontos. E é por isso que eu achava mais interessante. Por isso que eu tô trazendo o MMORPG aqui no canal. Mas o grande motivo, na verdade, não é esse. E eu vou ver se eu consigo fazer ele muito rapidamente aqui. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer tão rápido. O servidor não vai abrir a tempo. Mas enfim, vamos lá. Esse jogo tem um sisteminha de souls, de almas, tá? E é isso aqui, ó. Você abre esse menuzinho aqui, ó. E você tem skills de arma. Então cada monstro que você mata, você pega um pouquinho da alma do caos dele, né? Que é nisso aqui, ó. Então, por exemplo, agora eu estou praticamente sem. Você clica em Purify. E aí você transforma as almas corrompidas em almas em skill, tá ligado? Em Coragem, Esperança, Inocência e Paz. Eu acho que aqui eu consigo purificar, ó. Purifiquei. Ganhei mais uma runa de paz. O que que é isso? Isso aqui são essas skills que estão aqui no cantinho. E elas dão algum buff pro seu personagem. Então, por exemplo, uma luz de esperança. Por 30 segundos ela me dá mais critical attack, mais velocidade de ataque. E mais experiência ganhada, né? Então, eu não tenho muitas delas. Eu tenho algumas outras. Eu tenho algumas das coisas da Flame of Courage, né? A Flame of Courage me dá ataque mais 16, mais velocidade de ataque, mais velocidade de casting, né? Então, isso é um dos elementos muito legais do jogo. Esse esquema de almas. Por que que tudo isso aqui é legal? Porque, pô, a partir de praia estava estranho você desenhar meu MMORPG. É o seguinte. Esse jogo, eu sempre joguei muito em MMORPG. Eu joguei tibio, eu joguei Ragnarok. E de toda a experiência que eu tive com o MMORPG, eu acho que a coisa mais legal que tinha era aquela luta, eu não lembro exatamente o nome, a luta do Império no Ragnarok. Era uma parada assim, mano. E qual que era a pegada dessa luta do Império? Você, você... Eu não sei descer dessa porra, né? Eu tenho que realmente aprender a descer desse bicho aqui. Porque eu não faço ideia de como é que deve ter esse bicho. Mas, enfim. O que que era muito legal na Batalha do Império do Ragnarok. Eu tô andando meio que sem sentido, eu tenho um caminho pra ir, né? Eu tenho um objetivo a cumprir. Esse jogo tem, é tipo, uma guerra do Império. Então, de tempos em tempos, o servidor abre. E todas essas coisas que você acumula no PV, lutando contra monstro. Ou seja, habilidades, armas, roupas, né? Aliás, vocês podem ver o turquete. É o T. Ah, não. O teu, eu usei a alma. Ó, ai, ó. E a alma cria essa asinha. Olha que foda. Então, tipo, eu tô bem mais forte agora, por 30 segundos. E com essa asa muito louca. Só que agora, oficialmente, eu perdi minha montaria, né? E eu não sei voltar pra montaria. E eu quero muito voltar pra minha montaria, assim, ó. Eu tenho aqui... Ah! Não, aqui é a profissão. Aqui são os status, né? O social action. Eu não lembro. Eu precisava realmente ver qual que é o atalho da montaria aqui. Eu sei que tem alguma coisinha aqui. Dungeon PVP. Bom, enfim. É por isso que eu gostei desse jogo. Por causa do PVP. Você pode procurar partidas de PVP, mas tem que estar abertas, né, velho? Então, no caso aqui, eu tenho que pegar nível 10 e tal. E essa que é a parada. É óbvio. Tem as Dungeons que você pode fazer com a galera. Tem as Dungeons infinitas que você pode fazer com a galera. Isso também é muito legal. As raids. Mas o PVP desse jogo, me diz, eu não queria muito legal. E ele é o único ponto que vale a pena. O single player é repetivo. A história é fraca. Mas a Batalha do Império realmente vale a pena. Eu entrei um pouquinho, né? Não é Batalha do Império aqui. Mas, enfim, vocês entenderam. Eu joguei um pouquinho e eu apanhei horrores nela. No meu personagem do servidor. Porque não está abrindo hoje o servidor americano. Eu estou no servidor europeu. E, cara, foi realmente bem divertido, sabe? Porque você realmente tem vontade de vir aqui no modo campanha. E fazer o seu personagem evoluir para você ir bem naquele modo do negócio, tá ligado? Isso é muito legal. Mesmo assim. Então, eu achei mega interessante essa parada. Inclusive, é por isso que eu estou jogando. E é por isso que eu decidi trazer conteúdo. Porque eu estou jogando muito essa parada. E a real é que eu vou parar, tá ligado? Eu não quero jogar muito MMORPG, não. A não ser que vocês gostem. A não ser que o feedback desse vídeo seja bem legal. Eu sinto aquela carência eterna, acho que Ragnarok, quem foi da minha alca, quem jogou, sabe a carência que a gente acaba sentindo do Ragnarok e do Tibia. Naquela época que o MMORPG era a alma da internet, dos games. Mas, hoje em dia, tem monstros atacando e destruindo a cidade. Tem um monte de gostosas ocorrendo, porque é disso que eles jogam que se bastem. E gostosas balançam das tetas. Mas é incrível. Então, beleza. Então, olha, nosso objetivo aí vai ser salvar essa cidade. Na hora que, realmente, quando eu fizer todas as missões dela, ela realmente está de volta a ser acessível com mercadores e tudo mais. Isto é bem bacana. Eu não quero me prolongar muito. Esse é meu review. Eu estou tentando suprir uma necessidade muito antiga em mim. Talvez, quando eu jogue, isso seja muito mais frustrante do que eu espero, né? A princípio, foi muito interessante. Eu, realmente, depois de morrer lá, eu fiquei com vontade de falar. Caralho, dá vontade de, realmente, virar uma madrugada jogando essa porra loucamente. Ficar forte. Gostei de alguns pontos do jogo. Por exemplo, não ficar o tempo inteiro... Ele é de graça, tá? E o tempo inteiro ele não fica tentando te vender coisas, sabe? Ele deixa você jogar. E, tipo, se você quiser comprar os power-ups e tal, que de fato existem, você compra. Nesse ponto, é mais de boa, né? Enfim, galera, eu vou terminando por aqui. Esse é meu review do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. E, como eu falei, se vocês gostarem, talvez eu traga mais. Mas, realmente, é um negócio que a gente tem que se dedicar bastante aqui. E eu, honestamente, eu já queria ter acabado aqui por alguns minutos. Mas eu tenho um problema na minha vida. Que é gostar bastante dessa parada de MMORPG e tal. É um joguinho divertido. Então, eu posso falar pra vocês, mas se não, eu não traria aqui pra vocês. E a melhor parte, obviamente, tá aí, ó. Tem física própria, né? Então, ah, cansei, tô enjoado. Você para um pouquinho e olha isso aqui e te motiva a ser uma pessoa melhor. Beleza, manos? Enfim, acho que isso dá uma boa resumida no jogo. Se tiver um feedback bacana, talvez role de trazer a guerra lá que eu falei pra vocês. Que é realmente bem divertido. Vou tentar a porrada nesse cara aqui. Eu tô fortão, né, mano? A gente começa fortão. O jogo ainda não realmente não apresentou grandes dificuldades, não. Joguei por uns 40 minutos isso aqui. Tá? Além da criação de personagens que eu demorei horrores pra fazer. Vocês viram no vídeo rapidinho ali. Porque eu já tinha brincado horrores naquilo ali. Link tá na descrição. Basta tira suas conclusões. Que isso vai continuar lá rapidinho. Mas eu muito obrigado por terem assistido. Um beijo do Pati. Vejo vocês na próxima. Até lá. E valeu.